O que eu não posso mais sofrer, cheio de saudade, a realidade é igual Sei que ela não apaga uma beleza, tristeza e a velha folha que não sabe, não sabe, não sabe Mas se ela voltar, se ela voltar, se fosse a vida, se fosse amor Pois há bem nos peixinhos da mata fumar, nos teus beijinhos, meu pai, na sua boca Vem do meu prazo, os abraços estão de serro e longe Abraço, abertá-la sim, colá-la sim, falá-la sim Abraços e beijinhos, empate com seu pecido A cada cama dele se vê um simbrio, oi, 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 oi... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.